Música Vamos lá pra cá Música 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 Teve alguma ação? Há? Música 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 Agora você está lendo aí na tela, né? Chega mais de perto e quadra bem Aí galera, ó Trainona Pulguinha das Iscas e Ara Estou usando essa vara aqui, ó A Spirior XT Das varas Lumes Três partes, uma vara sensacional Essa vara aqui é 10, 25 libras Vara parruda mesmo Tempo de frio, já sabe, né? Isca soft E pulguinha nelas da Isca e Ara, tá? Não posso deixar de falar também aqui, ó Do Snap, Snap Gota Da Snap Muri, aguento o tranco, tá? Vamos fazer a soltura Estou usando aqui essa pochete aqui, galera Mostra no detalhe aí, Murilo, ó Pochete da Tida Adventure Vamos tirar aqui, ó Pulguinha Pera aí, ó, pulguinha, galera Essa aqui é top demais Em dias difíceis, use pulguinha Pulguinha Não falha, meu irmão Vamos fazer a soltura da bruta aqui, ó Parou É? Perta de novo? Não, tá filmado Não tá mostrando mais na tela aí, não, né? Não, tá aqui na tela Aí, galera, ó Fazer a soltura Essa aqui é a primeirinha do dia Vou dar uma pescaria com o Murilo aí Já eu mostro ele Ele tá na filmagem aí Tá me ajudando aí Então, ó Vamos soltar ela Ó Vai embora, vai Vou soltar ela aqui no alicate mesmo, galera Ó Foi-se embora Show de bola Pra você que tá acompanhando aí minhas gravações pela primeira vez Se não for inscrito, se inscreva no canal, tá, galera? A gente tá tentando postar vídeo aí toda semana Valeu? Deixa o like aí Tamo junto Quero fazer de novo? Perfeito Tchau 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 Ah, moleque Chama, moleque Isso aqui é shotgun, meus amigos Shotgun Olha, traíra briga demais Demais, 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 demais Você tá doido Que isso, amigo Que isso, que isso Ei, encosta, 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 encosta Calma 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 Calmou Aqui, meu amigo Eu tô usando a Spirion XT Varinha Varinha com a libragem alta, meus amigos Não dá outra Bateu Bateu, ficou Vamos ver se eu consigo fazer uma foto aqui Antes que ela pule Deixa eu ver Aí Tá, nóis, hein Que traírona bonita, hein Que traírona bonita, hein Vai fora Tá doido, galera, ó Olha Traírona linda Gelada demais, meus amigos Cê tá, é maluco Chama Vamos fazer uma fotinha Manda ela pra vida Galera, essa é a varinha, viu Essa é a varinha Spirion XT Ela é 10,25 libras Varinha top demais As varas lumes Três partes Show de bola Aí, eu vou deixar aqui com todo o cuidado do mundo Olha só Coisa mais linda, né Coisa mais linda do mundo Pega na shotgun Para, 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 para Vamos rodar você pra lá Soltou fácil, fácil, fácil Aí, galera, ó Olha, linda, né Sensacional, né Vamos fazer a soltura da bichona É, bichona Vai pra vida Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Chama Vou bater aqui agora Com a engatada bonita ali agora, hein Vamos lá, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Traíra furou o Popper, mano Você acredita? Caramba Será que é bruta? Ó, afundando, mano Ah, moleque, ah, moleque Galera, eita coisa boa, meu irmão Shotgun nela Chama, moleque É, galera, Shotgun Shotgun é demais, 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 demais Popperzinho diferenciado Vamos ver se a gente consegue pegar ali Porque aqui é alto, entendeu? Vamos ver Calma, bichão, calma Galera, eu tô com uma vara mais parruda É a Spear XT Tá Isso aqui é várias lumes Três parques Opa, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Galera, agora eu vou tentar pegar essa bichona aqui, hein Eita coisa boa É Tem como você fazer uma foto aqui pra mim, por gentileza? Não, eu tô com o meu aqui, eu já te passo aqui, ó Caraca, mano Caraca, que top, irmão Aí, ó Cadê seu, você quer que eu faça o meu? Não, eu já, eu tiro o meu aqui, ó Aí, galera, o parceiro aqui é, cantou, tá? Como é que tá lá no YouTube? Rafa Anjos Oficial É isso aí, galera É sim Se eu puder dar uma força lá pra ele lá Vou dar o Vivão aí em si É Aí, galera, ó Vou finalizando mais essa gravação Popperzinho diferenciado Shotgun das Iscas e Ara Snap Gota da Snap Smoothie Olha só, que top Show de bola E aqui, ó Essa aqui é a varinha da Lumes Spirit XT, tá? Uma varinha sensacional Vou mostrar aqui mais no detalhe aqui, ó Ela é 10,25 libras Três partes, tá? Cabo bipartido Show de bola Fazer a soltura da bitela aí, ó É, galera Vamos fazer a soltura da brutona aqui, ó Em cima Aqui, ó Aí, ó Aí Isso aqui é o Popperzinho da Yara, meu amigo Quero agradecer ao Vinícius Obrigado pela confiança, meu amigo Vinícius Deixa eu descer aqui, galera Pra ficar mais bonito De ver Vou soltar ela aqui, ó Foi simbora Galera, show, show Soltura da O que foi? Obrigado.